Salve, salve galera, aqui é o Rosa e bem-vindos a mais um vídeo de Filigrow Fish, galera. Bora jogar Filigrow Fish de novo aqui no canal. Não tem atualização, se você acha que tem ou não tem. Não tem, não, não tem, não, não tem, não. Tá, mas e aí? Agora que a gente abriu a Arapaima, que vocês falaram que era o pirarucu, o que a gente vai fazer, velho? Outra coisa, por que a gente tá jogando no Rio? Porque o Rio foi o lugar que teve a última atualização, mano. Nos outros lugares a gente já viu quase tudo, né? Bom, qual que é a minha proposta agora? Eu vou querer fazer o seguinte, eu vou pegar o peixe mais bosta que tem, mais pão com ovo que tiver, e vou transformar ele num verdadeiro predador dos mares, certo? Será que a gente consegue? O objetivo inicial desse vídeo é pegar esse bicho aqui. Eu não vou pegar o Clayfish, que ele é horrível, né? Ele não consegue nem nadar, muito ruim. Agora o Blick não, o Blick dá pra fazer. A gente vai catar esse carinha e vai evoluir, 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 até chegar lá pro level 100, level 200. E aí a gente vai descer o rio e tentar enfrentar pirarucu, certo? Será que a gente consegue superar todos esses caras aqui na cadeia alimentar? Certo? Vamos tentar, galera. Vem comigo. Bom, galera, vamos lá. A gente nasceu aqui com o filhotinho, bichinho, ó. Bichinho bem pequenininho, certo? Eu quero é sem. Sabe a cabeça. Vamos lá, vamos lá, eu quero é morder a cabezinha. Bom, aqui tá os filhotes. A gente é, literalmente, boi de piranha. A gente é, literalmente, um bicho pra ser abatido, tá ligado? Como é que a gente vai se virar? Não faço ideia. A gente vai ter que comer alguma coisa aqui, cara. Não sei. Ó, já tem um grandão aqui que já tá querendo devorar nos... Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, o que a gente acha pra comer aqui. Aí, galera, já tô boladão. Level 7, só comendo peixinho. Certo, ó. Só ficar dando volta por aqui, que você vai pegando. 9 de XP. Rapidinho, levanta lá. Os meus... Eu consigo comer os meus. Aí, ó. Infelizmente, canibalismo. Canibalismo falou mais alto aqui, galera. Infelizmente, velho. Agora, é só esperar essa galera nascer aí e comer. Infelizmente, não tem o que fazer, velho. Canibalismo aqui, ó. Canibal. Tá falando mais alto, velho. Como os bichinhos são bem pequenininhos, galera. Você chegou no level 5, 6, você já consegue comer eles sem mastigar, tá ligado? Aí, eu começo a comer os próprios bichinhos da minha espécie, cara. Fazer o quê? É o que tem, mano. É o que tem pra hoje. Não posso fazer nada. Agora, eu posso me arriscar a comer outros peixes. Eu acho. Acho que eu vou me arriscar. Comer os... O próximo, o próximo... Deixa eu ver quem que é o próximo. Piranha e a truta. Nossa senhora. É mais um levelzinho. Agora, eu fiquei pesadão, hein? Pesadão que nem Faustão, velho. Ixi, ali tem uns bichinhos ali, mas tem... Hum... Pangarela. Tá mais alto que eu. Caraca, que susto, velho. Caraca, maluco. Não, venha não, venha não, venha não, venha não. Venha não, venha não. Uh, dedicado. Dedicado com os caras. Sai, 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 sai. Meu Deus, sai, sai, sai. Desce, sai, sai, sai. Ai, sai, gangã, gangã, gangã. Nanananana, não. Pula, desce, desce, desce. Nossa, cara. Agora tá difícil, hein? Porque agora eu tô pesadão, velho. Aqui, ó. Esses carinha aqui, ó. Vem, vem. Isso. Vem, 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 vem. Isso. Aqui, ó. Aí, ó. Canibalismo. Canibalismo é o jeito, galera. Esses daqui dão 20 quase, cara. De coisa. Será que eu arrisco comer uma... Oi, 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 oi. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Meu Deus. Sai, 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 sai. Sai, 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 sai. Nossa, não dá não, galera. Dá não. Tem que ficar aqui ainda. Tem que ficar aqui no leito do rio. Uma sardinha isso aqui, né? Uma sardinhazinha, né? Tem uma sardinha isso aqui. Quem manja de peixe aí? Galera, eu tava afim de trazer um jogo de pescaria, galera. Vocês curtem. Tem um jogo na Steam que é muito bom de pescaria, galera. E é grátis. Vocês podiam até jogar comigo, velho. O que vocês acham? O que vocês acham disso aí? É um jogo de pescaria bem realista, cara. Bem doido, mano. Vocês acham que é legal, galera? Aí eu também posso aprender um pouco mais sobre os bichos do mar, né, velho. É legal pro caramba o jogo, galera. E é grátis, cara. A gente pode fazer umas lives aí jogando todo mundo, né? Pra ver quem pega o peixe maior. Xiii, man. Ai, só vai dar os pescadores, mano. Caraca, o bicho tá muito pesado, galera. Esse aqui, ó. Tá muito pesado, velho. Eu gosto de jogo de pescaria, mas mais arcade, sabe? Meio zoadão, meio doidão. Realista eu nunca joguei, na verdade, né? Eu nem sei, mano, como é que é. Mas a gente pode dar uma testada. E se vocês quiserem, eu posso trazer um videozinho. Pra gente ver como é que é, né? Vou dar uma testadinha. Ui, 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 ui. Vocês querem brincar comigo? Vocês querem brincar na neve? Vem brincar com o peixão. Tem que comer os dos meus, galera. Eu não posso fazer nada, velho. Vamos lá, vamos lá. Vamos continuar comendo aqui. Até crescer, mano. Até ficar boladão. Vamos lá, galera. Vamos tentar a sorte agora. Com aquele cara ali, ó. Tô pesadão, velho. Não consigo me mover muito. Já acaba a minha estamina, cara. Isso é um problema. Porque se eu ultrapassar aqui essas linhas aqui, ó. Vira um alvo fácil e grande, velho. Quero testar aqui. Ver qual que tá a minha potência aqui. Com a truta, cara. Cadê ela? Não, aquele bicho ali não. Aquele bicho ali ataca em banda ali, ó. A piranha sinistra, aquele bicho ali. Deixa eu vir pra cá. Tem que ver se eu tô forte pra ir lá, né, cara? Porque depois eu vou perder tudo que eu fiz, cara. Eu não quero. Vamos lá. É, cara. Por isso não vai mais spawnar nada aqui, não, velho. A truta. Vem, truta. Vem, truta. Vem, truta. Eu tô louco. Eu tô vendo miragem. Vem, truta. Ah, meu Deus. Tô muito lerdo. Ixi, ali o pau tá quebrando. Eita, paíde. Deixa eu ver se comer a truta. Consigo comer a truta. Ah, moleque. Agora sim. Agora sim. Agora sim. Olha isso. Nossa. Rangangangã, né? Rangangangã. Olha. Ui, 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 ui. Caraca, maluco. Caraca. Calma aí, velho. Pegar essa truta aqui. Nossa, eu como, eu como, eu como, eu como, eu como, eu como, eu como comendo mesmo. E é porque, é porque mesmo. Vai, mano, vai, mano. Ai, ai, eu não posso ficar de costa, mano, pro rio. Ai, meu Deus. Ah! Ah! Come, 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 pelo amor de Deus. Não para de comer. Ai, meu Deus. Eu tô de costa pro rio. Eu não gosto disso. Ah! Nossa, as trutas tão subindo o rio, velho. Caraca, maluco. Pela madrugada. Mas que banquete. Mas que banquete, amigo. Amigo. Amigo é coisa. Meu Deus do céu. Que banquete. Olha que delícia. Olha que tanto de peixinho. Um monte de jaiar, germum. Eita, pega. Tem alguma coisa me mordendo. Caraca, mano. Que que é isso que tá me mordendo? What the fuck, mano? Tem um peixinho aqui me mordendo. Cê é louco? Ô, 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 ô. Nossa, eu vou limpar os dentes com cê. Bixi. Bixi, bixi, bixi. Lá e vem. Lá e vem. Lá e vem. Pê. 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 Meu Deus. Eu não tenho. Eu sou fraco. Eu sou fraco. Eu sou fraco. Meu Deus. Vou comer. Vou comer vocês. Nossa, come tudo. Ainda bem que eu consigo comer, velho. Caraca, eu consigo comer todos eles, velho. Nossa Senhora. Agora que ficou mesmo. Consigo comer todos eles, mano. Sabia não? Bixi. 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 Na cabecinha. Meu Deus. Consigo comer também. Pelo amor de Deus. Agora sim. Agora é o verdadeiro banquete. Ah, meu Deus do céu. Vem aqui. Vem aqui. Vem, meu pai. 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 Papai. Papai chegou. O papai chegou. O papai chegou. Eita, pega. Eita, caraca. Eita, mano. Mordidas controladas. Calma, calma. Calma que tem pra todo mundo. Calma aí. Calma aí que tem pra todo mundo. Eita, pega. Eita, lasqueira. O que aconteceu aqui? Nossa senhora. Tá doido, mano. Tá doido, mano. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Vem aqui. Eita, pega. Caraca, eu tô sendo puxado pra trás. Por quê, velho? Eita, pega. Vocês viram isso aí? Será que não pode? Ah, eu acho que o jogo... Será que não pode? Será que o jogo não deixa enfrentar o boss? Eu vou enfrentar, mano. Se o boss ganhar de mim, ganhou. Mas eu vou enfrentar... Ué. Nossa. O que é isso? Ah, o jogo não deixa, cara. Que cocôzão absurdo. Aí. Eita, pega. Eita, lasqueira. Sai pra fora da rua. Eita, caraca. O que aconteceu aqui, mano? Eu vou morrer, mano. Eita, doido. Eita, pega. Eita, lasqueira doideira. Eu tô fazendo aqui fora da água, mano. Caraca, maluco. Meu Deus, mano. Ah, não. Vou morrer. Meu Deus. Não consigo me controlar, velho. Ah, velho. O que é que o jogo bugado, velho? Me jogou pra longe, cara. Ah, vai ter que crescer lá, não é perto. Ah, mano. Volta pra água. Aí. Que desgrama, mano. Hangangão, mano. Ah, mano. Tá de zoeira. Tá de zoeira. Tá de zoeiragem. Olha isso aí. Olha isso aí. Peixe fora d'água, velho. Ah, velho. Aí, galera. Depois de muito tempo tentando sair daquele lugar, eu consegui finalmente sair na... Dentro do mar. Voltar pro dentro do mar, galera. O boss não tá me atacando. O boss não tá me atacando. Ele tá com medo. Ele tá com medo. Ula. Ula, ula, ula. Será que a gente consegue, galera? Depois daquela bugada, fenômeno fantástico. Vamos lá ir. Vamos ali, ó. Vamos ali, vamos ali, vamos ali, vamos ali, vamos ali pra me pegar de bola. Vou pegar o boss de frente, mano. Vai, mano. Nossa, meu boneco é muito mole, velho. Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Deixa eu ver. Ui, 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 ui. Pega, pega, pega. Pega tudo, pega tudo. Isso, come tudo, come tudo. Isso, come o peixe, hein. Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Ele tá aqui. Ah, lá. Vish. 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 Vamos lá. É nóis. É nóis ou ele? É nóis ou ele, galera? Vish, mano. Ele não tá atacando eu. Ele tá me respeitando, velho. Ele é bem mais forte, galera. Uh. Ai, mano. Tá aqui na minha frente. Só uma mordidinha. Só uma mordidinha. Dei. 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 Quietinho. 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 Vai, 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 vai. Meu Deus. Não, não, não. Vai pra trás. Vai pra trás, vai pra trás. Vem. Vai pra trás, vai pra trás. Nossa senhora. Se a gente ficar na boca dele, já era. Pelo amor de Deus. Ele tá se curando, velho. Vamos lá, vamos lá. Um monte de mordida. Mordida. Não, não, não. Mordida, mordida, mordida. Mordida. É, que o bicho é forte, velho. Dá, não. Olha isso. Um verdadeiro doido, mano. Caraca, velho. Não dá, não, galera. Mas também fiquei bugado lá fora. Perdi muito tempo, velho. Tinha que ter comido mais, mano. Acho que level 30, talvez, dê, né, mano? Level 30, talvez, dê. Ó, mas não vamos tentar de novo, não. Próximo vídeo, a gente vai vir ou com a piranha, ou com a truta, ou com a perte. Com o perte. Um desses três aqui, ó. O punk, ó, o punk, ó. O punk é o cabelo dele, ó. Com o moicano. A truta. E aí, truta. Truta, vedita. E a piranha. Piranha. Certo? A gente vai jogar com um desses três aqui. Vamos ver qual dos três que vai encarar o boss. A gente pode pegar até os três no mesmo vídeo. Beleza? Pra enfrentar o boss. Ah, a Electric Steel. A Electric Eel. É, eu sei que ela é forte. Então, vamos primeiro com esses três aqui. Pra ver qual dos três encara esse boss aí. Lá pro level... Sei lá. Acho que... Como essa daqui a gente chegou no level 20. Level 20 eu acho que não ia matar mesmo, não. A gente pode chegar no level 50 com um desses três aí. No próximo vídeo. Pra ver se eles encaram o Mega Boss. Certo? Isso a gente vai jogando. Fazendo vídeos e conteúdos até chegar a próximas atualizações. Certo? Deixa aí nos comentários se vocês querem um jogo... Querem série de jogo de pesca. De pescaria. E é nóis, galera. Deixa o gostei. Se inscreve no canal. Temos vídeos de Minecraft saindo todo dia de manhã. Certo? Então dá uma olhadinha lá. Porque tá bem legal. Tá bem divertido. E é nóis, galera. Se inscreve aí. Vejo vocês no próximo vídeo. Um grande abraço. Valeu. Tchau.